Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tec Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta dessa temática, nos acompanhe também nas redes sociais. A empresa de hoje é a Biocorp. Então, quero falar um pouquinho para vocês sobre a Biocorp Soluções Ambientais e o que a gente está propondo para o meio ambiente. Bem, eu não preciso ser muito específico para falar com vocês quanto a água é importante para a vida de todos nós, tão importante que faz parte dos ODS. Mas isso leva a gente a pensar em uma coisa. Como é que a gente está tratando a água no Brasil? Bem, aqui a gente tem a imagem clássica do esgoto, que a gente tem essa questão de saneamento no Brasil, que é um problema crônico nosso. E quando você para para ver, um dos grandes problemas disso, uma das causas dessa questão é o quê? A gente tem pouquíssimas estações de tratamento de esgoto com equipamento para poder tirar nutrientes, nitrogênio e fósforo. E o que acontece quando você não tem nitrogênio e fósforo lá no esgoto? As situações que vocês devem lembrar, talvez aqui em Campos não tenham passado por isso, mas a gente lá no Rio já passou pela questão daquela água com gosto de terra crescendo de geosmina. E isso interfere diretamente nos custos das empresas que estão tratando dessa água. Aqui no caso da CEDAI, ela teve um prejuízo de 247 milhões naquele evento. Mas bem, qual o tamanho desse problema? A gente fica pensando, olhando essa situação da CEDAI, mas qual o tamanho disso? Aqui nesse mapa grande aqui do Brasil, é um levantamento que mostrou todos os corpos d'água do Brasil que já apresentaram aquelas sendo bactérias, essas que causaram a geosmina naquele caso. Então vocês podem ver aqui essa marca azul escura, que é um problema que está bem disperso por todo o país. Todas as estações de tratamento de água, esgoto e hidrelétricas têm esse problema. Aqui eu botei os principais agentes, que as estações de tratamento de água e hidrelétricas, e as estações de tratamento de água, porque claramente elas têm a preocupação com o tratamento da água, e as hidrelétricas, porque uma vez que você faz uma represa num corpo d'água, se torna responsável pela qualidade de água daquele corpo d'água. Então é um dos custos deles fazer esse tratamento. O custo do tratamento de água com cianobactéria aumenta em 200%. Então evitar esse problema é muito importante. Ok, o problema existe, ele é grande, mas como é que se resolve isso hoje em dia? Ah, eu dei um pulo para vocês, mas um detalhe, para além das estações de tratamento de água e hidrelétricas, outros agentes do mercado têm interesse nisso, que são o quê? As pisciculturas. Como vocês devem ver, o crescimento de algas é muito perigoso para a piscicultura, e a produção de amônia também é muito perigosa, e a amônia também é liberada no esgoto. Então, e aqui o Brasil é um mercado que tem ascensão na piscicultura, está crescendo cada vez mais a sua produção. E esse problema atualmente é resolvido como? Essa é uma das perguntas. Existem duas técnicas básicas no mercado hoje em dia, quando você precisa resolver remoção de nutrientes nos corpos dados. Argilas ativadas, mas elas dependem de aplicação constante, e sondas de ultrassom. Lembra, você deve ter visto as notícias no jornal da sonda que foi comprada pela CEDAI, aquelas sondas de 4 milhões em sondas de ultrassom, só para impedir esse crescimento dessas algas. Mas elas dependem de um investimento inicial muito alto. Uma coisa que nem toda estação de tratamento de água pequena, ou mesmo uma hidrelétrica, ou mesmo um piscicultor, no caso, teria como fazer esse tipo de investimento para manter a qualidade da água. Nisso, nós entramos com uma solução econômica, sustentável e literalmente verde. Nossa solução é o trabalho por fitorremediação, base combinado, controle biológico, nas nossas chamadas atualmente de URAS, URAS Biocorp, nossas ilhas de tratamento de água. E essas ilhas de tratamento de água fazem o quê? Elas pegam essa água que está cheia de nutrientes, removem esse nutriente para essa biomassa, e essa biomassa e essas plantas que nós fizemos já para esse trabalho de seleção, têm o poder de conseguir inibir o crescimento dessas algas no corpo d'água, pelo método totalmente natural. Mas um dos nossos problemas é, como adicionar valor para além desse próprio tratamento da água, certo? E o que nós fizemos com isso? Essas biomassas produzidas por essas ilhas, é rica em quê? Nitrogênio e fósforo, que era justamente o nosso problema logo no começo da apresentação. E nitrogênio e fósforo são dois dos compostos mais importantes para você, são nutrientes essenciais para o cultivo, são fertilizantes. O mercado atualmente tem tido um acréscimo de cresço nesses nutrientes no mercado. E para além disso, nós estamos em um país agrícola. Então, toda fonte de nutriente possível que a gente possa reutilizar por meio de economia circular, é uma estratégia válida. Então, nós conseguiríamos fazer com que essas ilhas produzam esse biofertilizante, a partir da sua biomassa, e, além disso, nós teríamos o trabalho de remoção de carbono pelo crescimento dessas plantas. E o registro desse carbono. Aqui, nossa tecnologia está em TRL 5, nós vamos caminhando para a TRL 6, 7, começar a fazer o nosso MVP agora. Nós temos já algumas parcerias, já fomos aprovados no doutor empreendedor. Nosso negócio de negócios é vender o serviço de tratamento dessa água e a produção desse biovio revertilizante ser vendida a posteriori ou diretamente para o cliente que tem interesse no tratamento da água e no biofertilizante. Inicialmente, nós estamos calculando nossos cálculos estimados com base no protótipo que nós vamos testar agora, o MVP, de R$ 85,00 e uma produção de R$ 145,00 por ano em biofertilizantes para cada ilha. Considerando que fizemos esses cálculos com base no valor médio desses biofertilizantes de origem vegetal no mercado. Nós somos a Biocorp, sou eu, Daniel, o César, gestor ambiental, a Lâmico Biogo, e nós estamos aqui com nossos parceiros, a Prefeitura de Cachoeira do Macacu e a Hidrelétrica, a Lera, são os agentes onde nós vamos testar nossos primeiros MVPs. Nós somos a Biocorp, cuidando da natureza com natureza. Depois dessa brilhante apresentação da Biocorp, comigo aqui do empreendedor Daniel, passamos agora ao segundo momento do nosso programa Negócio Fechado, que é a participação da nossa banca de investidores. Temos hoje aqui conosco Igor Franco, empresário do ramo de investimentos, Gilberto Soares, empresário do ramo de automação industrial, e Ralf Pereira, empresário do ramo varejista. Vamos lá, quem quer começar? Daniel, obrigado pela apresentação. Não ficou muito claro para mim quais são as métricas financeiras que vocês estão perseguindo. Isso no momento de juros muito altos, as empresas captando, pagando muito dinheiro, então é importante saber isso, até para ter um dimensionamento, da escala do negócio, tempo de devolução do dinheiro e outros cálculos mais técnicos. Nós separamos a nossa startup em um tripé, que é o tratamento da água, sendo o principal deles, o foco central, o biofertilizante e a captura de carbono. No caso do tratamento da água, que é a questão do serviço de tratamento da água, que seria direcionado para as agentes que trabalham com tratamento de água, seria o quê? Aquele cálculo, aquele valor inicial que eu apresentei é uma estimativa de R$ 85,00, é uma estimativa baseada na produção do protótipo, que é mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse pequeno protótipo aqui, mais as mudas de todo esse processo, mais considerando todos os cálculos de lucro em cima desse processo. Por que eu fiz esse valor? Atualmente, as empresas de saneamento, elas usam esses produtos que eu apresentei, particularmente, que são produtos que você faz aplicações constantes ou tem investimento muito alto. Um dos cálculos que nós fizemos foi justamente calcular o quanto o nosso produto, com base nos concorrentes, seria competitivo. Nós vimos que nós temos uma diferença de aproximadamente 60% mais econômico do que os produtos atuais que estão sendo usados, porque o nosso custo é praticamente a produção da estrutura, a instalação da estrutura e a manutenção de 3 a 3 meses ou 6 a 6 meses, dependendo do ambiente. Então, nós acreditamos que nós seríamos competitivos nesse mercado e dá para fazer esse processo de escalonamento do processo. E, mais uma vez, a questão do carbono, nós vemos como uma questão de investimento. Uma das coisas que nós temos trabalhado e tentado em contato com os membros do mercado de carbono é justamente para entender isso e trazer isso para o nosso serviço. Para que as nossas ilhas não sejam simplesmente ilhas para limpar a água, seja um investimento para que você tenha aquilo ali e aquilo esteja gerando créditos de carbono no futuro, quando esse mercado for regulado. Qual é o custo de cada unidade? O custo de cada unidade, inicialmente, está com R$50, cada uma das unidades. Quantas unidades vocês preveem vender, por exemplo, no primeiro ano de operação, no segundo ano, isso vai aumentando? Só para ter uma dimensão de volume de vendas. Quantas unidades vocês pensam em vender, por exemplo? Nós tínhamos pensado em um mundo ideal, no primeiro ano, esse primeiro ano é o nosso primeiro ano. A gente vai testar o protótipo para assegurar que esse valor de R$50 é realmente o valor que vai ser a estrutura. Uma vez sendo isso, você está pensando em trabalhar com mil estruturas, de mil em mil, crescendo de mil em mil estruturas. E com um detalhe, aquele valor que eu botei de R$145,33, que era o valor do biofertilizante, que seria a base justamente do quê? Você tem o pagamento inicial pela estrutura, instalamos a estrutura no seu empreendimento, que seja o tratamento de água ou um ambiente aberto que seja, porque você quer que aquela água seja tratada. Teve esse pagamento inicial. E a posteriori, nós vamos comercializar esse biofertilizante que é produzido por essa ilha constantemente. Então, uma vez que ele foi produzido, a nossa ideia é pegar e fazer contratos de anos em anos, cada ano vai ter um contrato, em que a gente vai pegar essa biomassa e vai comercializar. O que nós estamos trabalhando ainda para ver como vai ser feito esse modelo de negócio, se nós vamos gerar um percentual dessa biomassa, desse biofertilizante comercializado para o próprio cliente, tornando ele um parceiro nosso, incentivando que ele mantenha as estruturas lá por mais um ano e, consequentemente, vá se pagando. Esse processo aqui, se espera que em dois ou três anos, a própria ilha já tenha sido paga para o cliente com o preço da biomassa. Beleza. Obrigado. Parabéns pela apresentação da Biocorp. Você falou aí que a ideia é escalar de mil em mil. Qual vai ser a estratégia sua comercial para alcançar essa meta? O ano que nós iniciamos o nosso projeto, nós estávamos divisando, inicialmente, as hidrelétricas. Porque uma das coisas é que as hidrelétricas, elas estão em muitas hidrelétricas no Brasil, tem várias PCHs na nossa região, em várias regiões aqui do país, e elas precisam de áreas muito grandes de cobertura. Cada uma das nossas ilhas, inicialmente pelo nosso protótipo, consegue tratar cerca de cinco metros quadrados. A gente trata em áreas, porque o crescimento dessas algas, a gente trata isso por área, não por volume, porque tem reservatórios muito mais profundos. Então, a nossa ideia, pensando em reservatórios assim, dois, três, quatro reservatórios, nós já chegamos em valores de mil ilhas, por causa da própria dimensão do projeto. Mas com a entrada das pisciculturas, que foi um outro nicho de mercado que se apresentou para nós, nós vimos que também nós podemos fazer isso em uma estação mais pulverizada em pisciculturas, de modo efetivo auxiliando esses outros criadores. Então, a gente teria um crescimento via hidrelétricas, em estação de tratamento de água, nesse tratamento, protegendo essas áreas, segurando a segurança dessas águas, e também pela piscicultura. Seriam dois caminhos. Em relação à parte de aplicação, eu vi, você citou agora, que são cinco metros quadrados. Então, realmente, em clientes muito grandes, você vai ter uma aplicação de mil ilhas. Então, assim, existe, ao meu modo de ver, um custo de mão de obra, porque essa ilha vai ter que ser aplicada manualmente por pessoas, eu estou errado, você até pode me responder isso. Então, quando você vai aplicar isso em uma hidrelétrica, por exemplo, ou, enfim, algum cliente que tem uma área grande, eu vejo um custo de mão de obra muito alto, porque até você não citou a mão de obra nesse seu custeio inicial. A questão da mão de obra para o tratamento do uso e instalação das URAS, realmente, vai ser necessário uma mão de obra naqueles momentos, em dois momentos, na verdade, específicos de todo o processo. Instalação e, posteriormente, na hora de coletar essa biomassa. Desse modo, o cálculo de mão de obra, de mão de obra de hora homem que a gente vai fazer, é baseado nesses momentos. Não vamos ter um custo constante de mão de obra, porque uma vez que a ilha já está instalada, ancorada nos reservatórios, como nós vamos testar agora nesse MVP, ela está instalada, ancorada, e vai ser, no primeiro momento, instalação, tem um custo dentro desse momento, de acordo com a quantidade de ilhas, vai ser proporcional à quantidade de ilhas, esse custo, e, a posteriori, apenas no momento de coleta dessas ilhas para fazer a mostragem e reinstalação naquele momento. Então, sim, tem esse fator de custo, mas não vai ser um custo constante dentro do processo. Isso vai ser um custo estanque em pontos específicos. Os produtos concorrentes ao seu, essa aplicação da mão de obra, essa aplicação do produto, você ver a mão de obra da sua aplicação, como eu não conheço, enfim, você vê como ela é mais, um custeio maior ou menor em relação aos outros tipos de produtos no mercado que tem? É maior. Porque, por exemplo, quando você pensa em uma argila ativada, você precisa de um barco, você precisa de um barco, dependendo do barco, não, você precisa de um barco grande, porque você aplica quase sempre de tonelada em tonelada. Então, você vai precisar de um barco grande, você vai precisar de um barco potencial, isso é algo de muita gente, uma quantidade de pessoas razoavelmente treinadas, para fazer esse uso dessa bioma, jogar esse composto. Você vai precisar de fazer isso várias vezes, porque essas aplicações, o que nos diferencia, uma das coisas potenciais é o quê? Enquanto a planta ativamente vai estar removendo nutrientes daquele corpo d'água, quando você usa uma argila ativada, a argila vai ser jogada, ela vai decantar, você vai ter que fazer uma outra aplicação. E aí volta naquele slide inicial que eu comentei da questão do saneamento. Então, você tem uma entrada de fósforo de nutrientes constantes em todos os corpos d'água. Isso faz com que a gente se torne competitivo em função disso. Em relação à qualificação da mão de obra, a mão de obra para a instalação das ilhas é muito menos especializada do que a qualidade, do que dos nossos clientes, dos nossos concorrentes. O vidro é a questão da própria sonda. Você precisa de uma equipe especializada para fazer isso e um investimento inicial muito mais alto. Vamos ao momento agora de manifestação dos nossos investidores com relação ao interesse em segundas reuniões. Daniel, a ideia é muito promissora. Acho que o tema água, saneamento será muito importante pelos próximos anos. Mas eu acho que o negócio ainda está um pouco embrionário em termos palpáveis. Continuo sem ter muita clareza da questão financeira. Acho que tem outras questões práticas que foram levantadas aqui que também não me parecem muito maduras. Eu gostaria de continuar acompanhando o desenvolvimento, mas acho que para algo mais concreto, acho que novamente que ainda está um pouco... Precisa de mais maturidade do negócio. Eu vou, Daniel, na mesma linha de raciocínio do Igor. O problema da água é um problema mundial. Então, o problema... A água vai ser um problema daqui a alguns anos. Então, isso aí pode ser uma excelente proposta. Mas também não está muito palpável para eu ver, assim, como investir e o retorno desse investimento. Então, esperar um pouquinho mais para a gente poder voltar a conversar sobre o assunto. Daniel, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Eu sou fã de startups. Acho que as startups têm uma função fundamental na economia do país e vai ter cada vez mais nos próximos anos. e eu torço pelo seu sucesso. No momento, eu venho corroborando com a opinião dos meus amigos. Eu acho que o seu negócio tem que dar mais uns dois steps à frente para poder você realmente dar mais clareza aos investidores. Porque a parte técnica, a gente viu que você está bem aparado, mas a parte prática do negócio acho que é o próximo passo aí. E aí, realmente, depois a gente pode dar uma analisada. Daniel, da Biocorp, deu um show de técnica. Os investidores ficaram impressionados ali com os argumentos e as demonstrações da eficiência técnica do produto, das ilhas lá de descontaminação. Porém, sentiram falta de argumentos do aspecto da gestão financeira, da rentabilidade, de ticket médio, custo de produção, alguns elementos assim, especialmente para aqueles membros da banca ligados ao mercado financeiro. Isso fez muita falta. O pitch foi muito bom. E a empresa já tem fomento, o que mostra que tem um lastro aí, uma gama de possibilidades e de possibilidades de crescimento. Infelizmente, foi a primeira vez no programa, não houve marcação de segundas reuniões. Mas o negócio é próspero sim. Imagino que, com um pouco mais de amadurecimento, a coisa vai decolar. Quem sabe na próxima temporada, a empresa está de volta aqui no programa Negócio Fechado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa. Agradecer a Tec Incubadora. Essa oportunidade foi muito boa para a gente. Nós da Biocorp estamos começando ainda. É o nosso primeiro ano, objetivamente, começando a empresa a andar. É importante ter esse feedback dos investidores, falando da questão que realmente a gente tem que começar, a gente tem que maturar mais o nosso negócio. Mas aquela questão de eles mostrarem que realmente o ramo que a gente escolheu, o caminho da nossa startup de meio ambiente, de saneamento, é algo que tem interesse no mercado, o mercado acha importante. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado por essa oportunidade de participar desse processo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri